O PPS cuida com responsabilidade dos assuntos públicos. Sou César Moreno. Nosso projeto nasce da indignação criativa e transformadora das pessoas de bem. Mais do que apontar erros e desvios, queremos construir caminhos e soluções de forma clara, objetiva e correta. Dar o melhor de nossas vidas para melhorar a vida da nossa gente. Há muito a fazer. E nós estamos aqui justamente para isso. EPPS é 23. Pode confiar. EPPS é 23. Pode confiar.